E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, são 13 horas e 33 minutos, estamos aqui próximo a Itapé, na cidade de São Paulo, hoje dia 30 de setembro de 2015, temperatura de 24 graus, meio nublado, mas tá gostoso, estamos indo pra São José dos Piais, no Paraná, vou passar aqui pra Ponta Grossa, Cássio, tô num tirão só, quero chegar cedo hoje de casa, tô um mês fora de casa, não vou ficar parando muito não, e vamos dar um tirão aí, o cara do Rio me cumprimentou ali, deve ter um conhecido aí nos vídeos aí, nessa pista aqui é, pista simples, mas é boa de rodar, pouco movimento, dá pra andar legal aqui, preferi ir por aqui, porque se eu fosse lá pela Serra do Cafezal lá, rapaz, imagina chegar lá, indo embora, pega aquela tranqueirada lá, descendo a serra, olha, não é fácil não, na verdade aqui é bem mais econômico, viu, analisar aí a questão de pedágio e coisa lá, tudo bem mais em conta e mais econômico, galera, quero agradecer os novos inscritos do YouTube aí, já estamos virando aí os 52 mil inscritos aí, praticamente, 2 mil inscritos aí nessa semana, galera que acompanha, curte o Diário de Borde e o Caminhoneiro, estamos fazendo um site aí, vamos ter um site, vai sempre ficar bem legal, vai ter bastante novidades, atualizações de estrada, links, um monte de coisa, vai ficar legal pra caramba, nosso amigo Júlio, lá de São Paulo, tá fazendo lá, com o maior carinho, já fez o Logan, esse Logan que vocês vêem no vídeo aí, na marca d'água aí, dos vídeos do YouTube, foi ele que fez, o cara é um crânio, é um gênio, a senhora tem na mega cena, tem o Júlio como amigo, hein, ele fala que tem orgulho de ter amizade comigo, mas na verdade é eu que tenho que ter orgulho de ter amizade com ele, hein, Júlio, um abraço, meu querido, ó, tudo de bom, fala aí, um abraço, um abraço ao Marcontes, Marcontes, você mora no meu coração, hein, tudo de bom, boa viagem pra você, aí galera, então vamos duplicar aqui pelo jeito esse trecho aqui, ó, fazendo uns quebra-quebra aí, o meu óculos aqui, tá bacana, essa parte eu acho muito bonita, viu, esses pinos eucalipto aqui, parece que você tá lá no exterior, tem acho que a foto do meu canal, do meu canal do YouTube, eu tirei por aqui, por essa região de Itapeba, aqui, foto de capa, aqui, pouco movimento por aqui, vou pra cá, segunda-feira vou estar de férias, vou estar sempre passando informações pra vocês, gravando o que eu tô fazendo, vocês vão ter que me aguentar em casa agora, hein, fazer os vídeos onde eu vou, o que eu vou fazer, minhas férias todinhas, vocês vão acompanhar, entendeu, não vou deixar assim em branco não, tem bastante vídeo aí que eu tô fazendo aí, vou passar bastante vídeo pra vocês, é sábado, às 18h30min eu embarco no avião da Gol, lá de Curitiba pra aeroporto de Congonha, São Paulo, dali eu vou lá pro hotel na Vila Augusta, na Vila Augusta, na rua Augusta, vou ficar no hotel de sábado pra domingo, e domingo, lá às 3h da tarde, vou lá no programa da Eliana, o SBT, eles acharam aqueles meus vídeos engraçados, vídeos da Amelho, vídeos do Homebook, e vou lá naquele programa dos melhores, vídeo do YouTube e tal, e a galera vai curtir lá, eu vou aparecer lá no programa, lá, quem quiser assistir, bora ver, a pessoa não gosta do programa, mas, faz uma forcinha pra nós lá, vamos dar audiência lá pra prender eu no palco lá, e se me prender no palco lá, vou começar a falar umas coisas boas pra nós, hein, falar um pouco da vida do caminhoneiro, o objetivo é tentar forçar eles abrirem um espaço ali pra eu poder falar um pouco da nossa situação na estrada, essa falta de segurança, se você se der um gancho ali, eu entro, viu, é só eles dar uma vazadinha ali, que eu encaixo o que eu quero falar, em rede nacional, mas se não der, tudo bem, né, vai ficar pelo jeito engraçado, mas se eles, mas se eles, se vocês aí, que assistem os vídeos, me segurar lá com o Ibope, eles vão segurar, porque a mídia, ela segura, quem tiver dando Ibope, ele segura no palco, e daí ela vai começar a perguntar umas coisas lá, e eu vou encaixar certinho, porque a gente passa aí pelas estradas, hein, vou tentar, se eu puder fazer, o que tá fazendo, e a ONG chegando aqui, ó, município, período urbano de Itapeva, São Paulo, lugar que é muito bonito, bacana, hein, nossa, e tem gente que, envolvido com caminhão, alguém que gosta, caminhão, curte, tem muita gente, ó, a gente é bastante produtivo aqui, também, ó, a combota, lá de Capão, bonita, tipo, ó, eu senti de tararé, agora, né, esses cruzamentos é um perigo, eu sei que tá ligado mesmo, porque, se eles, todos os caras entram aí, acabam se machucando, quer deixar um salve aí pra galera dessa região, aí de Capão Unido, Itapeva, Curi, Jaguariaíba, Piraí do Sul, é, Mestras da Abrace, essa região que pega Norte do Paraná aqui, Norte do Pioneiro, Norte da parte de São Paulo aqui, então um abraço pra galera aí, Piraí do Sul, Siqueira Campos, Santa Antônia da Platina, Palmeira, Irati, é, pessoal daqui de Itapeva, Evidente, é, São Paulo aqui, região de Sorocaba, pessoal lá de Alumínio, cidade de Alumínio, também tem uma galera que assiste lá, Alumínio, tem o pessoal né, e, São Roque, Mairinque, tem gente que é canto, viu, eu não faço ideia do tamanho do meu vídeo, de onde vai, mas, sei que vai longe, tem gente, até agora, não achou um lugar aí que, não tem gente que não assiste esse vídeo, no dia a dia da estrada, no dia a dia do caminhoneiro, mostrando diversos, de tudo um pouquinho aí, que passa no dia a dia da gente, aquele avião, vamos passar ainda, Tô vazio, já tô com praticamente 30 dias fora de casa, e agora tô indo embora, se Deus quiser, já chega lá, eu falo lá, Irati, é, 500 km, Itapeira, 30 dias, meu amigo lá de Itapeira, lá ó, eu esqueci o nome dele, hein, Kaique, não, é ele que, é uma coisa assim, conversou comigo com o tamanho aí, da Beiraz, essa GES, Porta Grossa, 259, 350 km do tipo, valeu galerinha, um abraço, tudo de bom pra vocês, curte o vídeo, compartilha, esse compartilhamento, vocês, curte, comentário que vocês fazem, é o que motiva a gente a fazer os vídeos, viu, é uma terapia pra gente, e aí fica muito bom, valeu, fui, tudo de bom.